Fala galera, beleza? Eu sou o Diego Mello e hoje eu quero mostrar para vocês essa caixa de som com ótimo custo-benefício, a Redragon GS570. Podemos chamar ela até de soundbar para PC, pois ela tem o formato de uma soundbar, ela é um formato de barra. E ela possui dois alto-falantes aqui, eles têm um tom avermelhado e apesar de parecer ter quatro alto-falantes aqui, só tem dois, tem um de cada lado. O outro é só um duto para saída de ar. O funcionamento dela é muito simples, ela tem simplesmente o cabo USB de alimentação, você pode ligar no próprio PC ou notebook. E tem ali dois plugs do tipo P2 de 3.5mm, um para você ligar na saída de áudio e o outro para você ligar na entrada de microfone. E aqui na parte central dela nós temos também uma saída para fone de ouvido e também a entrada para microfone para você ligar aqui diretamente. Eu gostei muito do formato dessa caixinha de som e também dos LEDs que compõem ela. E esses LEDs podem ser controlados com somente um toque aqui na parte superior, você pode ir alternando os LEDs. Isso é muito legal. O controle de volume pode ser feito aqui nessa parte central, simplesmente girando. E como também ela é uma caixa de som que funciona com Bluetooth, você pode simplesmente pressionar o botão do meio para você fazer o pareamento de algum dispositivo. Os alto-falantes dela, cada um possui 1.5 watts reais. E essa potência é uma potência muito boa pelo preço dela. Quando eu comprei ela estava custando em média na faixa de 110 reais, um preço muito bom e justo pela qualidade de som que ela entrega e por todos os seus detalhes de acabamento. O som é bem limpo e consegue até reproduzir alguns graves com qualidade. E é isso aí, eu gostei bastante. A única desvantagem na minha opinião é que ela não tem um botão de desligar. Ela simplesmente não desliga. Você somente tem um botão aqui no meio para você segurar e desligar os LEDs. Portanto, ela não tem um botão de power mesmo, de desligar. E caso você interesse em adquirir, o link está aí na descrição. Acessa lá. E é isso aí, eu sou o Diego Mello e se essa dica foi útil para você, já me segue aí para ver mais testes e dicas. Valeu!